A impunidade que desdenha dos justos, humilha as vítimas e alimenta o crime é o maior combustível da violência. Quanto maior a certeza de que não haverá punição, maior será a audácia do criminoso e mais encorajado ele será a ingressar e permanecer no mundo do crime. Certo do êxito de sua empreitada criminosa e da ineficiência dos mecanismos de coerção, acusação e punição, o criminoso envereda racionalmente pela porta mais larga e percorre o caminho mais curto e mais fácil, ainda que ilegal, até alcançar aquilo que deseja. Riqueza, vingança, prazer, poder.